Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É um grande privilégio estar aqui com vocês nessa noite e partilhar a palavra de Deus. E já convido você a abrir a sua Bíblia em João, o Evangelho segundo João, capítulo 1. Leremos o grito de salvação, como foi falado aqui nessa noite já. João, capítulo 1, verso 29. Você que for achando, se coloque de pé para fazermos essa leitura, por favor. O Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 29. Diz assim o texto. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até aqui. Mas eu ainda quero convidar você a fazer essa leitura. Primeiro eu quero pedir às irmãs, irmãs, a todos os pulmões. 1, 2, 3 e... Agora os homens. 1, 2, 3 e... Até aí, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós louvamos e agradecemos ao Senhor, Deus, pela realidade do Cordeiro de Deus em nossa vida, Pai. Por isso somos perdoados. Por isso estamos aqui nessa noite, Pai. Porque o sacrifício de Jesus foi eficaz. E por isso nós temos acesso à Tua presença, Pai. Deus, mas nós queremos rogar ao Senhor nessa hora. Que o Senhor fale conosco mais um pouco, Deus. Fale conosco por intermédio da Tua Palavra. Me usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Pai, não permita que eu seja uma pedra de tropeço, mas muito pelo contrário. Que Cristo Jesus seja exaltado aqui nesta noite, Deus. Glorifica o nome do Senhor nesta noite aqui, Pai. E usa a minha vida para isso, Deus. Assim, eu rogo ao Senhor também pelos meus irmãos. Tira, Senhor, toda a distração. Tudo aquilo, ó Deus, que atrapalha a comunhão com o Senhor, Deus. E fala profundamente ao nosso coração, que Cristo seja evidenciado nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Grandes expectativas. Grandes expectativas. Quem não tem grandes expectativas? Desde criança, nós almejamos por expectativas. Crianças que estão aqui, almejam e têm expectativas. Expectativas quando crescem em profissões, naquilo que querem desenvolver, naquilo que querem ser alguns bombeiros, outros policiais, outros pilotos de avião, e assim por diante. Assim como adolescentes também têm expectativas. Qual adolescente que não está aqui nesta noite que não tem expectativa? Expectativa nas decisões que ainda vêm para serem tomadas, daquilo que ele irá seguir, a sua profissão, como será o seu futuro. E o que dirá do jovem, do jovem que está aqui nesta noite? Grandes expectativas. Eu sei que você tem. Expectativas de uma profissão. Qual o curso escolher da faculdade? E com quem você vai casar? Quando você vai casar? Quantos filhos ter? E depois, aqueles que já têm filhos, já se casaram. Quantos filhos terei? Será que eles terão saúde? Quantos quartos eu terei para cada um? Terei carro suficiente para todos? E depois de criados os filhos, os idosos já pensando, terei netos? Terei aqueles que eu vou cuidar ainda na minha faixa etária mais avançada? Vou me aposentar? Quantas expectativas rondam o nosso coração? Irmãos, expectativas são geradas até em contextos diferentes. E se a gente pensar aqui no contexto de guerra, ao qual o mundo tem vivido em certos locais, pensando aqui, lá na Rússia e na Ucrânia, aquele povo não tem expectativa de um momento de paz e tranquilidade? Essas são as expectativas que tomam conta do nosso coração. E eu acredito que algumas dessas expectativas você já teve ou ainda tem. E é pensando nessa expectativa que o povo de Israel olhava para o cenário e esperavam por um grande salvador, por um grande messias, por um grande governante que os libertaria e faria deles uma nação, tomando todo o território novamente, em que eles pudessem governar e ter as suas terras de volta e assim poder ter o seu local. Mas João Batista, ao qual lemos aqui o texto, ele proclama a grande expectativa de libertação para pessoas do mundo inteiro. Essa é a grande expectativa que toma conta do nosso coração. E eu espero que tome conta do seu coração nesta noite. Por isso, o tema desta noite é Jesus é o Cordeiro. Não poderia ser diferente. E para defender esse tema, Jesus é o Cordeiro, Para defender essa tese, em primeiro lugar, nós vamos trabalhar que Jesus é o Cordeiro porque ele foi reconhecido. E a primeira parte do verso, mantém a sua Bíblia aberta, diz assim, Viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis até aqui. Irmãos, após 400 anos de silêncio profético naquela região, naquela nação, Deus envia um profeta chamado João, o Batista. E este homem começa ali a fazer o seu ministério, começa ali com o seu ministério e ele que é um profeta, depois de tantos anos que aquele povo não ouvia a voz de Deus através de um profeta, então Deus levanta esse homem e esse homem começa a ser usado por Deus e começa a batizar pessoas e pessoas começam a se voltar para Deus. E esse movimento acontece até que esse homem toma evidência. Ele toma evidência naquele local em que ele vivia. E este é um novo profeta. E a presença dele é tão importante naquele local que naqueles dias o povo tinha respeito por ele. O povo o admirava. Embora ele estivesse pregando ali de forma muito hostil, como é o evangelho, hostil no bom sentido, em que está confrontando os pecados, mas ele era reconhecido e respeitado pelo povo. E a sua fama, ela cresceu tanto ao ponto de chamar a atenção do império local e esse foi o motivo da sua morte. Ele foi decapitado porque era fiel à pregação da palavra de Deus, porque ele era um homem de Deus. E apesar de quem ele era e do grande respeito daquele povo que tinha por ele, esse homem, ele vira para o povo e diz que ele não é digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Esse homem, que é admirado entre o povo, diz que ele não é digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. E isso, para o povo, já era confrontador. No batismo de Jesus, sendo João este homem que estava batizando, ele recebe, por orientação de Deus, o comunicado que aquele era, de fato, o filho de Deus. Deus fala para João, eis o meu filho amado em quem me compraso. E então, a partir daquele momento, João, o batista, ele começa a proclamar e anunciar que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o Salvador. Ele é o grande esperado. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. João anuncia a presença de Jesus. Ele faz notório e reconhece a presença do Filho de Deus. Foi um momento, irmãos, estupendo. Foi um momento sensacional. E pense, aquele homem que tinha aquela esperança de ver o Filho de Deus, e ali está, na frente dele, o Cordeiro de Deus. Qual é a única reação deste homem? É gritar, eis o Cordeiro de Deus. Eis. Eis o Senhor Jesus. Essa é a única força que esse homem tem. Ele usa os seus pulmões, usa a sua boca para proclamar o Senhor Jesus. Os olhos daquelas pessoas agora podiam contemplar a presença do real Messias, daquele tão esperado, o prometido em toda a escritura do Antigo Testamento, em que eles tinham a evidência real ali na sua frente. Irmãos, para ilustrar de uma forma melhor. Eu acho que você se lembra de quando o rei da Inglaterra foi coroado. Aquela cerimônia gigante, todos lá presentes. Então, ele, para entrar no local, para ser coroado, as trombetas começam a ecoar, as trombetas tocam, anunciando que o rei está presente, e ele vai entrar, ele vai passar, e todos se atentam e olham para o rei. Assim como o marinheiro toca o apito para anunciar a toda a tripulação que o comandante está subindo ao navio. Assim como a marcha nupcial anuncia que a noiva está entrando e todos ficam de pé e começam a olhar para trás esperando a entrada da noiva. Assim era João Batista anunciando o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Jesus, ele deve ser anunciado pelos crentes. Jesus deve ser anunciado por você, e essa é a primeira aplicação que você deve guardar no seu coração. Nós somos os profetas desse mundo, nós somos a boca de Deus nesse mundo, e nós devemos anunciar o grande Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós somos enviados da parte de Deus para falar a todos os povos de que Jesus veio. Você é a carta viva que todos estão lendo. Você deve ser o anúncio de Cristo, você deve anunciar a Jesus. Crente, este anúncio, como foi falado aqui no louvor, ele deve mexer com você, ele deve fazer o seu coração vibrar, ele deve fazer as suas entranhas estremecer, ele deve falar ao âmago do seu coração porque é o Senhor Jesus, é dele quem está sendo proclamado, é a ele que você deve proclamar, é dele que você deve falar. Lembra-se da emoção que tomou conta do seu coração quando pela primeira vez você ouviu Jesus falar contigo? Lembra daquela sensação que aquece o coração, que mexe, que você desmorona na frente do Senhor Jesus? Lembra desse sentimento? Lembra que quando você sentiu isso, você desejou falar de Jesus para as outras pessoas? Lembra que você sentiu o desejo de proclamar o Evangelho àqueles que não conhecem, aos seus amigos, aos seus conhecidos, aos seus parentes, talvez aos seus pais, aos seus irmãos? É hora de essa chama reacender no seu coração. É hora dessa chama vibrar no seu coração. Faça de Jesus reconhecido pelas pessoas. Você deve fazer isso porque as pessoas sem ele estão em busca constante de algo que satisfaça em suas vidas, que satisfaça suas vidas, mas não se dão conta que nada na criação pode preencher o lugar de Jesus. Por isso, ele foi tão esperado. E falando nisso, esse é o nosso segundo ponto. Essa é a nossa segunda tese para... Nosso segundo ponto para defender a nossa tese. Jesus é o Cordeiro de Deus porque ele foi esperado. Eu peço que você leia o texto mais uma vez. Vamos lá? Um, dois, três e... Inicialmente, nós paramos no ex. Agora, nós vamos parar no Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus porque ele foi esperado. Na libertação do povo lá do Egito, depois de quatrocentos anos, Deus mandou algumas pragas para que aquele povo, o povo de Israel, o povo hebreu, entendesse quem era Deus na vida deles. E, então, a última delas está registrada lá em Êxodo 12, verso 13. Diz assim, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu viro o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, a última praga, Deus orientou ao povo que eles matassem o Cordeiro e que o sangue do Cordeiro fosse passado nas vergas da porta para que quando o Senhor passasse, ali ninguém fosse morto. mas aonde não tivesse aquela marca, o primogênito seria morto. E é esse o Cordeiro anunciado lá na saída do Egito. É esse o Cordeiro de Deus. Depois, na história do povo, Deus também usou a figura de um Cordeiro. Lá em Números, capítulo 28, verso 4, diz assim, um Cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado. é aquele que precisa ser imolado de manhã e à noite. Era necessário ao povo todos os dias e de manhã e à tarde, final da tarde, início da noite, que o outro Cordeiro fosse imolado para que ele tivesse os seus pecados perdoados. E, por último, lá em Isaías, capítulo 53, verso 7, diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o Cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Aqui, uma referência direta e objetiva ao Senhor Jesus. Ao que ele passaria, ao que ele sofreria. Esse é o Cordeiro de Deus, irmãos. Esse é o grande esperado. É o Cordeiro esperado pelo povo. É o Cordeiro esperado por João. É o Cordeiro esperado por você. Portanto, nós vemos aqui o Cordeiro na figura do animal. Representava o grande sacrifício que estava para acontecer. É de Jesus que João está falando. E em Jesus, essa representação do Cordeiro de Deus que libertaria, que pagaria os pecados do povo, sendo como Cordeiro levado ao matadouro. Jesus era esperado porque ele é o cumprimento da revelação de Deus ao seu povo. É a promessa sendo cumprida em Jesus. A promessa que aconteceu lá no Antigo Testamento estava sendo cumprida ali naquele momento. Jesus foi esperado por João porque a única expectativa que ele tinha para que o pecado fosse retirado do mundo seria através do Cordeiro. Era isso que João anunciava. Eu fico imaginando João compreendendo essa verdade naquele momento. como que o coração dele não deveria estar. Vendo a revelação de Deus se cumprindo no Senhor Jesus ali à sua frente. Aquela profecia aguardada e então ele olha para Jesus vindo e diz eis em outra tradução está vejam olhem reparem observem era para chamar a atenção do povo olhem o Cordeiro de Deus é a promessa de Deus a única solução para a sua vida está em Jesus possivelmente você já tentou preencher sua vida com prazeres para satisfazer os seus desejos o sonho de alguns de ganhar na mega cena coisa que foi vivida agora há poucos dias atrás o desejo de fazer várias viagens pelo mundo conhecer locais diferentes pessoas diferentes comidas diferentes talvez o seu grande desejo era se casar e construir uma família talvez o seu grande desejo é ter mais saúde talvez o seu grande desejo é morar em outro país ou fazer tantas outras coisas mas veja tem pessoas que desfrutam dessas coisas contudo elas também tem um vazio no seu coração e por vezes elas chamam isso de depressão o cordeiro de Deus é o grande segredo para a humanidade mas esse segredo a gente não guarda esse segredo ele deve ser anunciado nós não podemos guardar nós devemos fazer como João eis vejam reparem olhem o cordeiro de Deus aquele que pode preencher a sua alma o vazio do seu coração mas por que? porque ele é o único que te liberta ele é o único que te liberta dos vícios ele é o único que pode libertar da sua vida promíscua ele é o único que pode te libertar do buraco da sua alma ele é o único que pode te libertar do sentimento que sempre está faltando algo na sua vida ele é o único que pode preencher isso no seu coração porque ele é o único que diariamente está conosco é o único que traz propósito para a nossa vida diariamente porque ele é o único que morreu no seu lugar ele é o cordeiro de Deus ele é o cordeiro de Deus que morreu no seu lugar com isso chegamos ao nosso terceiro ponto Jesus é o cordeiro porque ele foi crucificado Jesus é o cordeiro porque ele foi crucificado e eu peço gentilmente que você leia mais uma vez o texto inteiro por favor um dois três amém essa expressão que tira o pecado do mundo é interessante porque devemos ler um pouquinho aqui para que possamos entender melhor o que o autor está querendo dizer o que João quis dizer com essa expressão que tira o pecado do mundo pode ser traduzido também por vai tirando por ir tirando é uma ação contínua ela não para Jesus tirou e está tirando e continuará tirando o pecado do mundo até que ele retorne porque porque então nós falamos que Jesus pagou no passado todos os nossos pecados porque ele é atemporal irmãos ele é Deus e ele é eterno o ontem o hoje e o amanhã para ele não existe ele está fora do tempo então essa realidade de estar tirando para ele é muito maior porque o poder que ele tem em si mesmo é da eternidade ele é assim essa é a sua natureza e assim o Senhor Jesus é definido pelo João no cenário de Israel nenhum cordeiro foi crucificado você pode falar mas por que o cordeiro crucificado nenhum foi crucificado de fato porém eu usei esse termo para mostrar que Jesus foi morto e a morte dele foi morte de cruz como o cordeiro no antigo testamento foi morto Jesus também foi morto e essa morte era necessária assim como no antigo testamento era necessário que um cordeiro fosse morto para que o pecado fosse tirado e foi necessário que Jesus entregasse a sua vida para que o seu pecado fosse retirado foi necessária a sua morte para promover a libertação e a remissão dos pecados uma vez que o pecado entrou no mundo e consigo entrou a morte então era necessária que Jesus desse a sua vida para que você não morresse não estivesse distante da presença de Deus Jesus então doa a sua vida para pagar a sua dívida do pecado que estava sobre o povo escolhido de Deus não só a IPG2 não só você que está aqui mas a todo povo de Deus que foi eleito pelo próprio Deus falando em povo escolhido a frase do verso diz que é do mundo que ele tira o pecado do mundo entretanto a referência que o autor está fazendo são de pessoas do mundo inteiro e não de todas as pessoas do mundo inteiro essa variedade de pessoas inclui crianças adolescentes jovens adultos idosos de todos os lugares do mundo inteiro sendo países pequenos grandes reconhecidos ou não pobres ricos são pessoas do mundo inteiro Jesus João perdão estava lá na região do oriente proferindo essas palavras e certamente irmãos certamente ele nunca tinha ouvido falar na América do Sul ele nunca ouviu falar em Brasil muito menos em Guaradois mas isso que ele falou atinge a eu e você que estamos aqui nessa noite e glória a Deus por isso porque é o Senhor Jesus que tira o pecado do mundo e não importa onde você esteja mas essa verdade ela alcança o seu coração ela alcança onde você está você pode estar escondido dentro da sua casa mas o Senhor Jesus ele tira o pecado do seu coração é somente através dele não há outra forma o Cordeiro de Deus é o único que pode tirar o pecado embora muitas frases e pessoas tentam relativizar a salvação a libertação e o acesso a Deus é somente através de Jesus que o nosso pecado é retirado somente através de Jesus essa semana conversando com um jovem eu falei pra ele e a gente tendo essa conversa trabalhando o evangelho de João e um discipulado nós conversamos sobre isso e é verdade que muitos falam que todos os caminhos levam a Deus mas isso essa é uma grande mentira essa é a grande mentira que o diabo tem contado há vários anos no mundo inteiro só há um caminho só há uma verdade só há uma vida e é o Senhor Jesus Cristo o Cordeiro de Deus tenha essa verdade guardada no seu coração e não permita que ninguém tire isso da sua vida essa é a verdade do Senhor Jesus talvez você se pergunte pra que retirar o pecado estou tão bem assim vivendo a minha vida do meu jeito mas a resposta está no evangelho assim como Jesus pode te salvar somente ele pode te salvar o contrário também é verdadeiro fora de Jesus você está condenado condenado a viver eternamente no inferno debaixo da ira de Deus a vida que você pode achar boa é uma grande ilusão fora de Jesus a vida sem Jesus não tem propósito porque nós fomos criados para adorar a Deus e fora de Jesus a gente perde o nosso propósito sabe quando você anda perdido na sua vida e não sabe o que você anda fazendo neste mundo quando você perdeu a noção de propósito neste mundo é porque você está fora de Jesus é porque você distanciou-se da sua missão que é adorar a Deus que é render louvor e glória a Deus Jesus tira os seus pecados com Jesus os seus pecados do passado por mais sujo que sejam os pecados que hoje você cometeu os pecados que futuramente você vai cometer por mais horríveis que sejam todos eles o Senhor Jesus retirou de você e colocou sobre as costas dele e levou e cravou naquela cruz e o escrito de dívida que estava na sua conta que era seu Jesus pagou no seu lugar para isso é necessário você crer e se arrepender nesse cordeiro de Deus João anunciava eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que era para que aquele povo pudesse crer nessa verdade e essa verdade que Jesus tirou seus pecados ela não pode de maneira nenhuma te dar um passe livre para cometer mais pecados mas muito pelo contrário ela deve encher o seu coração ela deve trazer temor ao seu coração para que você viva uma vida mais santa na presença de Deus e o lema deste ano para essa igreja é isso é santidade ao Senhor que tenhamos uma vida mais santa e busquemos mais a presença de Jesus que o seu coração seja cheio do Senhor Jesus e que você queira mais a presença de Jesus na sua vida e que você anseie mais por esse Cristo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não deixe de pregar o evangelho porque você acha que as pessoas não podem alcançar o perdão de Deus sabe aquelas pessoas que você olha assim e fala não, esse não tem jeito esse não vai mudar o coração dele é duro demais lembre-se que o cordeiro de Deus alcançou a sua vida e alcançou a minha vida então se ele alcançou você quem são os outros irmãos ele pode fazer porque ele é Deus ele é todo poderoso ele é o eu sou como ele se define por vezes criamos uma barreira julgadora em nossa mente que certos tipos de pessoas nunca alcançarão o perdão de Deus e com isso esquecemos de quem nós somos saiba você não é mal o quanto você é de fato porque a graça de Deus te refreia você não é mal o quanto de fato você é porque a graça de Deus te refreia então por isso não julgue o seu próximo não julgue aquele que está próximo a você não julgue aquele que está no comércio perto da sua casa não julgue aquele colega de trabalho não julgue o seu parente não julgue seus pais seus irmãos seus primos seja quem for a sua missão é pregar eis o cordeiro de Deus essa é a sua missão irmãos concluindo sabendo sabendo que você não tem solução para se salvar Deus providenciou o cordeiro de Deus o seu filho amado para tirar os pecados do mundo e trazer uma nova expectativa de vida para você entenda que sem Jesus você está condenado porque ele é o cordeiro de Deus ele é o cordeiro de Deus que foi reconhecido que visivelmente por aquelas pessoas ele foi visto e testemunhar a respeito dele ele é o cordeiro de Deus porque foi esperado não havia expectativa de vida fora de Jesus e ele é o cordeiro de Deus porque foi crucificado ele resolveu dar a vida dele no seu lugar se você já tinha ouvido falar de Jesus na Páscoa e no Natal saiba que ele é muito mais do que duas festas comemorativas ele é o grande salvador ele é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores ele é o cordeiro de Deus ele é o único que pode trazer salvação para sua alma ele é o único que pode te livrar do inferno para todos sempre confie nesse Jesus se entregue a esse Jesus e saiba que a única expectativa que você não consegue alcançar é depois da morte essa você não consegue essa não está ao seu alcance mas hoje eu te apresento a única expectativa de vida é o senhor Jesus mesmo depois da morte porque nele não há morte há somente vida que Jesus seja o cordeiro da sua vida que Jesus tome o seu coração e que você creia nesse Jesus para a honra e glória do senhor Jesus que essa seja a sua melhor decisão nesta noite convido você a fechar os seus olhos e vamos orar Deus amado Pai bendito louvamos engrandecemos ao senhor Deus por esse cordeiro bendito por esse cordeiro exaltado por esse cordeiro que foi crucificado mas ele ressuscitou e como lemos lá em apocalipse ele é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores e ele voltará para levar o seu povo Deus essa é a nossa expectativa Pai é de estarmos com o senhor eternamente é estarmos perto de Cristo todos os dias da nossa vida oh Deus que se há alguém aqui que ainda não tem essa expectativa de vida que o senhor Deus possa transformar o coração nesta noite oh Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne e que essa pessoa seja transformada para a glória do senhor Jesus que Cristo Jesus oh Deus possa operar aqui nesta noite e que vidas sejam transformadas e alcançadas e assim alcancem a salvação em Cristo Jesus Deus faz esse milagre nesta noite Pai alcança aqueles que estão distantes Deus aqueles que se desviaram Deus chama para o senhor nesta noite Deus ainda que congreguem em outros lugares mas Deus o importante é estar na presença do senhor Deus toma esses corações nesta noite Pai é a nossa oração em nome de Jesus Amém